Olá, boa noite. Interrompemos a programação para acompanhar a coletiva concedida à imprensa pelo advogado-geral da União, Luiz Inácio Adams. Eu preciso dar alguns esclarecimentos, considerando as manifestações que, particularmente, deputados da oposição, alguns deputados da oposição têm dito sobre a questão da segurança jurídica do projeto. Em primeiro lugar, é importante caracterizar o seguinte. Um, o processo legislativo, ele inclui o período da sanção e do veto. A presidente da República, do exercício de sua competência constitucional, vetou alguns dispositivos. Portanto, não há que se falar em violação do processo legislativo, como está se afirmando, particularmente, o deputado Caiado. Isso faz parte da competência da presidente da República, que foi eleita pelo povo brasileiro, competência constitucional, de sancionar ou vetar dispositivos de lei. Segundo, o projeto prevê uma área de proteção, que está no artigo 4º, e cria um benefício, que está no artigo 61-A. Vários benefícios. Parágrafo 1º, parágrafo 2º, parágrafo 3º e parágrafo 4º. Além de outros benefícios, cria um benefício. Esses benefícios, que são praqueiras, pessoas que realizaram desmatamentos anteriores à data, são aplicáveis de acordo com a escadinha, que o Congresso preservou. O Congresso, no projeto, preservou alterando uma parte da escadinha que a presidente vetou. Mas, ao mesmo tempo que ele preservou e a presidente vetou aquela alteração, ele delegou, estabeleceu a competência para o chefe do Poder Executivo, no ato de regulamentação do PRA, previsto no artigo 159, de estabelecer outras hipóteses, outras soluções de benefício, além daquelas previstas no parágrafo 1º, 2º e 3º. Dendo a sua competência legal, que o Congresso Nacional atribuiu ao chefe do Poder Executivo, no caso, à Presidente da República, a presidente reestabeleceu, no princípio do interesse público, para proteger adequadamente as áreas de rio, reestabeleceu a solução que ela tinha anteriormente adotado e que o nosso terreno do Poder Executivo é a mais correta, seja ambientalmente, seja socialmente, seja economicamente. É que estabelece para aquelas pessoas de menor capacidade aquisitiva, de acordo com a propriedade, melhores ou melhores condições de recuperação de áreas de rio, de reconstrução de APP. Então, do ponto de vista legal, não há que se falar em nenhuma violação legal ou constitucional, seja porque a presidente exerceu sua competência constitucional de veto, seja porque o Congresso Nacional, expressamente, no inciso 2 do Právio 4º, atribuiu ao chefe do Poder Executivo, na regulamentação e na instituição do Prá, a competência para fixar as demais hipóteses de recomposição para as áreas consolidadas. Não, não é isso. O 59, ele diz o quê? Ele diz que compete ao Poder Executivo, ao chefe do Poder Executivo, da União, dos Estados e dos Municípios, estabelecerem, e do Instituto Federal, estabelecerem o Právio. E o Právio Mendes diz que, no prazo de 180 dias, o chefe do Poder Executivo Federal e dos estaduais e municipais adotarão regulamentação relativa ao Právio, sendo que a regulamentação do chefe do Poder Executivo Federal é a regulamentação geral, ou seja, orienta todas as respectivas regulamentações. Então, não há que se falar nessa qualquer regra constitucional. O que há se falar é o seguinte, do ponto de vista legal, se estabeleceu uma sistemática benéfica de recomposição. Se essa sistemática benéfica não existisse, o que vale é o artigo 4. Nós temos uma regra de proteção de áreas de rios, de APPs. Qual é? É a do artigo 4, com todas aquelas margens. Para situações específicas, criou-se um benefício. Esse benefício foi impreviamente fixado em lei e se estabeleceu ao chefe do Poder Executivo de estabelecer diferenciações nos demais casos. Ou seja, os demais casos, além do caso do Právio Mendes, segundo e terceiro. Portanto, nada mais fez o presidente de atribuir uma regra de delegação que foi fixada pelo Congresso Nacional e diga-se no próprio Congresso Nacional, porque esse texto não estava no texto original. O presidente da República não se autoatribuiu via medida provisória a essa competência. Foi o próprio Congresso Nacional, mediante emenda, que incorporou essa possibilidade. Portanto, a presidenta da República nada mais fez do que adotar aquilo que o Congresso lhe atribuiu de competência. Ao fixar o quê? Uma regra geral de proteção mínima. Se o Estado e o município quiserem aumentar essa proteção, é possibilidade que atribui aos respectivos chefes de poderes. Agora, no ponto de vista da União, se estabeleceu uma proteção mínima para aquelas áreas de acordo com a escadinha que foi ali fixada. Agora, ministro, isso serve de um argumento até bastante forte com a questão de adindo do STF. Mas o Caiado tem falado também em um projeto de decreto legislativo. Qual o impacto que isso poderia ter e se isso poderia, eventualmente, derrubar uma regulamentação? Eu não vejo possibilidade porque essa sistemática apenas se dá em violação da competência que o próprio Congresso tem, que não acontece aqui. O ato do presidente da República foi um ato estritamente de exercer aquilo que o Congresso lhe atribuiu como competência normativa regulamentar da lei que foi aprovada. O Congresso, em vários momentos, se vocês lerem a lei, atribui competência ao Poder Executivo de regulamentar, inclusive para estabelecer áreas. Se vocês forem ao artigo 6º da própria lei, cabe ao ato do Poder Executivo, no interesse público, estabelecer outras áreas como APPs, além daquelas do artigo 4º. Então, o Congresso, em vários momentos, atribui ao Poder Executivo competência para estabelecer regulamentações com que finalidade? Proteção ambiental, de acordo com o equilíbrio que a lei estabelece entre interesse econômico, social e ambiental. Portanto, o ato do Poder Executivo não me parece suscetível a essa suspensão do decado legislativo, porque não há nenhuma violação da competência legal que o próprio Congresso atribuiu à Presidente da República. Não, não há anistia, que há uma recomposição mais benéfica, mas há uma recomposição. A recomposição, ela acompanha uma tribuna de escadinha, ou seja, conforme o tamanho da propriedade ou a dimensão do rio, essa recomposição varia. Essa recomposição varia. Então, o que se estabelece é, para aquelas situações consolidadas, antes dessa data, 2008, a recomposição mínima é aquela que procura observar essa escadinha. Mas não há que se falar em anistia, porque não há, digamos assim, não se passa borracha em cima de nada. Há, sim, uma necessidade de recomposição. Ela se torna menor, porque se procura compatibilizar as necessidades ambientais com situações, de fato, consolidadas desde aquela data. Recompor na forma de quarto. Aí é o artigo quarto. Do artigo quarto, dos limites do artigo quarto. As casas consolidadas são aquelas anteriores de 2008. Que aí é de 50 a 300. É isso. De 300 a 500. 30 a 500. É, de 30 a 500. 30 a 500. E o senhor, para a gente mudar um pouquinho de assunto, só que a presidenta falou muito ontem em respeito a contratos, a inauguração da usina de estreito lá no Maranhão. E foi logo depois do prazo, do fim do prazo, para adesão à imprensa e concessões, da renovação das concessões. É um recado para as empresas? Alguma preocupação do governo? Não, é a reafirmação, é a reafirmação de uma prática do governo que vem adotando a vários, o governo Lula, dos governos, desde a nossa redemocratização, tem reafirmado a necessidade de respeitar contratos, respeitar a segurança jurídica. E isso tem sido um tema muito importante. Inclusive, se tornou uma das nossas, eu diria, commodities internacionais. Grande parte, o volume de investimento que o Brasil tem recebido, evidentemente, é compatível, inclusive, com o nível de segurança que nós temos ofertado para os contratos. Então, no caso elétrico, há um respeito a esses contratos, não há nenhuma alteração dos contratos, mas se criou uma opção, evidentemente, que pode ou não ser aceita, e se não for aceita, vai seguir a regra normal. Encerra a licitação, encerra a concessão, e se abre a licitação ou alguma outra solução que foi entendida no momento pelo governo. Não há nenhuma preocupação. Não há nenhuma preocupação. Acho que, do ponto de vista de segurança jurídica, o governo sempre foi muito atento a ela, sempre buscou, em todas as suas ações, garantir essa segurança para que os sumos investimentos possam acontecer e continuarem a acontecer no Brasil. Está bom? Alguma outra questão? Então, fica claro, eu acho que é importante reafirmar isso. Nós temos, de fato, uma grande preocupação dos senhores jurídicos, não temos nenhum receio em qualquer disputa judicial, qualquer esforço de judicialização política dessas questões. Agora, é importante deixar claro que a presidente, de fato, exerceu a sua competência constitucional, seja no veto, seja na decisão regulamentadora do decreto, como foi feito. Você acompanhou a coletiva concedida à imprensa pelo advogado-geral da União, Luiz Inácio Adams. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto